Ok, próxima videoaula aqui, a gente vai, do site aqui, a gente vai editar aqui o rodapé. Estou fazendo por partes aqui que eu acho que são importantes seguir esse passo a passo, ok? Então o rodapé, nós temos aqui quatro blocos nesse rodapé, bloco 1, 2, 3 e 4, certo? Então esses quatro blocos aqui, eles vão estar aqui em aparência, a gente vai ficar em aparência, widgets, aparência widgets. Aqui no rodapé são simples, nada mais nada menos do que alguns widgets que a gente tem predeterminado no WordPress. Ok, então aqui eu tenho a barra lateral padrão, né? E tenho aqui, ó, footer first column, que é a primeira, né? Eu tenho aqui o rodapé da segunda coluna, tenho aqui o rodapé terceira coluna e tenho o rodapé da quarta coluna, que é simplesmente primeira coluna, segunda, terceira e quarta coluna do rodapé. Então o rodapé é primeira, segunda, terceira e quarta, ok? Na primeira coluna eu tenho aqui um widget de texto, ok? Eu coloco texto normal HTML, como eu faço para isso? Eu simplesmente, ó, clico nele, seguro e arrasto, né? Nesse caso a gente não vai fazer, isso aqui é praticamente didático, né? Então a única coisa que a gente vai editar, ele já está aqui o texto, né? Então está aqui, quem somos? O título e aqui eu coloquei o texto. O texto aqui, certo? Então, essa é a primeira coluna. Na segunda coluna eu tenho aqui o quê? Categorias. Na categorias eu fiz o quê? Eu simplesmente peguei o ícone categorias, que exibe uma lista ou menu suspenso de categorias. E coloquei aqui o título categorias, para ele me mostrar as categorias que eu tenho aí. Alergia, artigos e imunologia, o que é bem interessante para os usuários conseguirem estar navegando aí no site, tá? Na terceira coluna eu coloquei aqui postagens recentes, que é os artigos do blog. Eu vou botar artigos recentes aqui, tá? Então eu vou mudar aqui o título, ó. Eu vou botar aqui, ó, artigos recentes, que é o nome que a gente usa aí, artigos recentes. E botei o máximo de posts para exibir, o máximo de artigos para 5. Salvar. E quando eu atualizar a página, a página aqui já atualizada, né? Então eu tenho aqui artigos recentes, são os últimos artigos que foram inseridos no blog, tá? Na página de artigos. E tenho aqui os meus contatos do rodapé, que é os contatos que eu tenho aqui na quarta coluna. Eu coloquei aqui um título, encontre-nos, que está aqui esse título, certo? E os números, telefone, aí botei um telefone. Isso aqui, ó, é um código HTML para quebrar a linha, ou seja, para pular uma linha, ó. Você vê depois do número aqui, tem um BR que quebra a linha. Aí vem o outro, outro BR para quebrar a linha. Aqui no final, outro BR para quebrar a linha. E assim sucessivamente, ó. Depois do telefone, ó, eu tenho aqui, ó, o primeiro telefone, ó, vou até dar uma arrumadinha aqui, ó. Telefone 1, quebra a linha. Telefone 2, quebra uma linha, solta uma linha. O endereço, até aqui, e quebra uma linha e o e-mail, ok? Se eu tivesse mais um dado, para ficar aqui embaixo, eu poderia colocar aí tranquilamente, tá? Então, essa foi a parte de... Tem que salvar aqui, né? Já está salvo. Essa foi a parte de widgets, que é bem tranquilo para a atualização do rodapé. Até a próxima. Tchau.